Superchat não foi nada, mas ela mandou, então faça como a Nicole, vai mandando suas perguntas, o pessoal está selecionando, o Rafael, o Fernando aqui, ela falou Boa noite Wagner, você já teve alguma experiência com bebês ou crianças desencarnadas? Para onde vão após o desencarno? Ah, isso varia, existem colônias extra físicas ou grupamentos específicos por atividade, Felipe, por exemplo, existe uma colônia de reencarnação, os espíritos ficam ali durante um tempo lentamente a consciência deles sendo reduzida, porque eles vão desmemoriar para vir para cá, para uma nova experiência, são reduzidos ao tamanho de uma célula, para encaixar, mas durante um tempo eles ficam com o formato de criança já para se adaptar à nova encarnação, então você vai ter ali entidades que trabalham com espíritos com formato de bebê já um ano antes da reencarnação, quer dizer, uma colônia reencarnatória que trabalha descendo os caras para cá, e aí do mesmo jeito que a gente projeta energia para ajudar alguém a se soltar, Felipe, na hora da morte muitas vezes eu ajudei ou fui levado fora do corpo a projetar energia para um parto que estava difícil, Felipe, a energia jogada engrossava o corpo astral do espírito para colar ele no útero da mãe a gente ajuda a soltar e ajuda a colar, e uma coisa legal, existem mentores extra físicos, o mais certo seria falar mentoras, entidades que plasmam aspectos da mãe divina em várias culturas são chamadas de mães da vida, vários médios e clarividentes já viram essas entidades com forma feminina trazendo espíritos em formato de bebê para encaixar no útero em algum momento, seja na fecundação ou um pouco depois na gestação eu vi várias vezes fora do corpo, e criança quando desencarna, e escuta, ela não é uma criança, ela é um espírito que já foi velha em outra vida criança é o tempinho dela na Terra, que é apenas algo temporário, ao desencarnar pode acontecer duas coisas ela voltar ao formato original antes da encarnação, porque foi só um pouco tempo, ou segundo, se ela for reencarnar em breve mantém ela com o formato que ela vai descer de novo, se mantém ela no formato, vai ter que cuidar dela igual uma criança do lado de lá até ela descer então você vai ter uma colônia extra física com crianças desencarnadas que vão voltar, e uma outra colônia com crianças desencarnadas são dois tipos, detalhe, eu não estou falando por leitura de livro, eu estou falando pelo que eu já vi fora do corpo e Wagner, eu imagino que seja um choque também, para uma criança que desencarna, e de repente aparece lá como um adulto não, não vai aparecer, porque o choque seria enorme, desencarnou como criança, ela vai descondicionar nesse plano para lentamente voltar à consciência original, agora crescida, dessa experiência, e a gente não pode se iludir mesmo uma experiência de pouquinho tempo, pode marcar o espírito para uma evolução grande em outro lugar depois nós não sabemos quase nada cá embaixo